DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda, da favela do pó é ele que manda Depois do baile que porra de beco, o gom bate ela no meu barra Depois do baile que porra de beco, o gom bate ela no meu barra Que bato de daco, que bato de daco, que bato de daco, que bato de daco Que bato de daco, que bato de daco, que bato de daco, que bato de daco Tá vendo aquele cara bolardão fumando vejo Passa a buceta nele Esplena, você tá aqui Passa, você tá aqui Esplena, você tá aqui Passa, você tá aqui Esplena, você tá aqui Esplena, você tá aqui Esplena, você tá aqui DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda E é pó do baile, que porra de beco O gom bate ela no meu barra E é pó do baile, que porra de beco O gom bate ela no meu barra Que bato de doeu saco Na tua você ba garando Que bato de doeu saco Na tua você ba garando Tu tá vendo aquele cara Bolardão fumando verde Tava vendo aquele cara Bolardão fumando verde Passa, você tá neles Esplena, você tá aqui Passa, você tá neles Um á... Legenda Adriana Zanotto